Boa tarde, tudo bom? Um abração para todos e todas, espero que todos estejam com saúde, ansiosos para que a gente tenha a nossa aula presencial. E não é só vocês, a gente também, nós professores, coordenação e direção, estamos muito, muito, muito carentes, no caso desse contato físico. Na realidade não seria nem o contato físico, seria mais o calor humano que envolve todos e todas, porque a gente fica isolado em casa e precisa dessa questão de sair e tal. Mas vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha dos pronomes, fazer uma revisão geral dos pronomes, que é o final do livro 3. No final do livro 3, nós temos o capítulo L'Essence 12, a aula 12, e nesse caso, no final dela, tem a revisão dos pronomes. Então a gente vai fazer essa revisãozinha hoje, na quinta-feira a gente entra, tira alguma dúvida que possa haver, e já entra na próxima aula. Está certo assim? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui para a gente se divertir um pouco. Então temos aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então temos aqui. English, revisão gramatical, pronomes, 30 high school, teacher Jorge. Então vamos lá. Pronomes, temos vários. Pronomes pessoais, caso reto, caso oblíquo, pronomes adjetivos, desculpa, pronomes possessivos, adjetivos possessivos, pronomes reflexivos, pronomes empáticos, pronomes recíprocos, e assim vai. Continuando. Começando aqui. Nós vemos aqui. A primeira coisa que a gente vê é o reto. Está vendo aqui? Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. A gente fala isso aqui em inglês, o reto, de subject. Quer dizer sujeito. E object, objeto, que é o oblíquo. Aí temos o adjetivo possessivo, que seria possessivo adjective. Temos o pronome possessivo, que seria possessivo pronouns. E temos o reflexivo, o pronome reflexivo, que seria reflexive pronouns. Nesse caso do reflexivo aqui, ele pode ser também enfático, porque depende do seu uso. Já na questão daquele, de reciprocidade, a gente vai ver mais na frente, que seria in shoulder, in order, e entry blind. Vamos lá? Então temos aqui, pronome pessoal do caso reto, é I, you, he, she, it. Esses são do singular. Então, I, eu, primeira pessoa do singular, you, tu, ou você, segunda pessoa do singular, he, ele, terceira pessoa do singular do gênero masculino, she, ela, terceira pessoa do singular do gênero feminino, e it, ele ou ela, terceira pessoa do singular, neutro. Como assim neutro? É porque não tem gênero. Por exemplo, o sol, a lua. Eu não vou dizer o lua, a sol. Entendeu? Então, neutro. Cachorros, animais no geral, eu falo que tem cachorro, mas pode ser animal no geral, pode ser objetos no geral, pode ser fenômenos de natureza no geral, que aí inclui o que eu acabei de falar, o sol e a lua, que são astros, o sol, a estrela, e a lua, um satélite natural. E assim vai. Temos aqui o i, que é nós, e o que é vós, ou vocês, que seria a segunda pessoa do plural, já que o i é a primeira do plural. E they, aí they é o plural de he, de she, e de it, ao mesmo tempo. They é eles, ou elas, tanto que você é para animais, objetos, pessoas, não importa. está certo? No oblíquo, é o objeto, então aquele que sofre a ação. O reto é aquele que faz a ação, que é o sujeito, e o oblíquo é aquele que sofre a ação, o objeto. Então, o mi, geralmente vem no final de frase, depois de uma preposição, enfim. E o que fica igual ao que é no sujeito, him, her, it, que é igual, tanto no caso reto como no oblíquo, as, e o, que é igual também, porque pode olhar que na segunda pessoa do singular, e na segunda pessoa do plural, eles são iguais. Deixa eu explicar a vocês porquê. Antes de formar a gramática da língua inglesa, só existia e o, na segunda do plural, não existia a segunda do singular. aí como já tinha a segunda do plural, então para ficar igual, não vamos mexer muito não, vamos pegar a segunda do plural, já vamos encaixar com a segunda do singular, e fica tudo certo. E assim ficou. Simples assim. O adjetivo possessivo, o nome já está falando, adjetivo possessivo, adjetivo qualidade, possibilidade e posse, então determina de quem é a posse, de quem é o produto, o possuidor. Então, my car, my classroom, my wife, my life, my etc. Então, eu vou sempre colocar um substantivo ao lado, então tem o adjetivo possessivo, e ao lado dele, eu sempre vou colocar um substantivo, então, my house, então, my é adjetivo possessivo, house é substantivo, né? Your classroom, sua sala de aula, his friend, seu amigo, her wife, né? A esposa dela, ou her husband, a esposa dele, dela, o marido dela, no caso, its, its, no caso, é para eles ou elas, né? Então, seus, tipo, os ossos do cachorro, né? Seus, seu no caso, que está no singular. Our, nosso, your, vosso, e their, deles. Então, nosso, então, estou me incluindo, vosso, falando que é de vocês, e their, falando que é deles, ou delas, na terceira pessoa. O pronome possessivo, é diferente do adjetivo possessivo. Como assim? O adjetivo possessivo, precisa de um substantivo ao lado. O pronome possessivo, não. Ele é completo, ele já substitui o substantivo. Então, se eu digo, minha casa, my house, my house is black, and yours, mine is white, minha casa é preta, e a sua, a minha é branca. Então, eu não preciso repetir a palavra casa, porque já está subentendido. Então, eu não vou colocar my, vou colocar mine. Entendeu? Então, basicamente, acrescenta-se S, com exceções da primeira pessoa do singular, que é mine, a terceira do singular do masculino, que permanece igual, a do neutro também permanece igual, e o restante, a gente acrescenta-se. O pronome reflexivo, como eu falei, ele pode ser reflexivo, mas ele também pode ser enfático. Reflexivo, ele vai refletir a ação, e enfático, ele vai enfatizar a pessoa que fez a ação. Então, por exemplo assim, ela por ela mesmo, limpou o seu quarto. Então, ela por ela mesma, tomou a decisão de limpar o quarto dela. Então, como é que eu falaria isso em inglês? She, herself, que está na terceira pessoa, aqui, she herself cleans her her room, ou bedroom, se eu queira, porque room também pode ser quarto, né, cômodo, ok? então ficaria assim, she herself cleans her bedroom, ou her room. Então, ela por ela mesma, decidiu limpar, né, seu quarto. Então, ela limpa. Se eu quisesse colocar no passado, eu pegava esse cleans, na terceira pessoa do singular, e boto cleaned, passado, né, verbo regular, simples assim. agora, se eu quisesse dizer, uma ação que eu fiz, eu mesmo sofri, então, é uma reação reflexiva, eu fiz a ação, eu fui o sujeito, mas eu também sou o objeto, eu recebi, mas quem fez a ação pra mim? Eu. Então, I hurt myself. Aí, nota a diferença. quando eu coloquei o pronome reflexivo como enfático, eu peguei ele e coloquei ele ao lado do sujeito. Certo? Eu coloquei ele ao lado do sujeito. Mas, como eu vou colocar na ação, e a ação é o quê? Verbo. Então, a reflexão, o efeito reflexo da ação vai vir depois do verbo. Então, I hurt, que é o verbo machucar, myself. Eu me machuquei. I hurt myself. I hurt myself. Entendeu? Eu me cortei. Eu fiz a ação de cortar e eu mesmo sofri a ação. Ok? Então, é assim. Reflexivo, como sentido de reflexivo mesmo, a ação, vem depois do verbo. Enfático, vem depois do sujeito. Tem que concordar com o sujeito, tá certo? Nos números, nos dois casos. Aí, nós temos aqui, os pronomes, como eu já falei, os pronomes pessoais são usados como sujeito na frase. Raymond is a magician. Raymond é um mágico. Então, the origin is good. It is good. Jane is dancer. She is a dancer. Rose and Jane are dancers. Então, they. Tá vendo? Então, temos aqui, Raymond, eu posso substituir pelo pronome he, de orange, pelo it, que é uma laranja, né? Então, é nome da natureza. Jane é substituído por she. Rose and Jane são duas pessoas. Na terceira pessoa, do singular gênero feminino. They. Eu falei anteriormente que ele pode ser plural. De he, de she ou it. Não é assim? Vamos continuar. Então, são eles, né? A gente já fez, já disse a vocês, a tradução de cada um. I, you, he, she, he, 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 they. Prestando atenção, por favor, tem muita gente que confunde o it. Outra coisa, em inglês, quando a gente vai fazer uma frase, não existe sujeito oculto. A gente tem que colocar o sujeito. Acho. Eu tenho que dizer, eu acho. Então, I think. Entendeu? Eu não vou colocar só o verbo, eu tenho que colocar o sujeito e o verbo. Tá certo? Ok? Vamos continuar. Aí, pronomes oblíquos, aqueles que eu já falei, que é o objeto, né? Então, substitui o objeto da oração. Quem é o objeto da oração? Quem sofre a ação? Então, aqui vem após o verbo, ou após a preposição, como eu já tinha falado. Aí, temos os exemplos. Ted and Paul are friends of John and Jane. Ted e Paul são amigos de John e Jane. Como é que eu escrevo aí? Então, vou substituir John e Jane por Por quê? Como seria? Dan, né? Aqui, Dan. E o outro? There is nothing between Paul and me. Há nada entre Paul e eu. Então, Paul e eu. Nós. Como é que eu substituo? Nós, como objeto, é uma coisa. E como sujeito, é o I. E a gente coloca o que aqui? Aqui é o objeto. As. Certo? Por que as? Porque eu estou me incluindo, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. Aí, aqui tem eles pela classificação. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, gênero. Aí, aqui vem masculino, feminino, neutro. E aqui vem a respectiva tradução. Aí, tem uma frase aqui. A flecha woman wrote a letter to Jennifer. It. A letter. Então, eu posso substituir a letter, a carta, uma carta, é objeto, it. É neutro, porque não existe o carta, a carta. O her é referente a Jennifer, né? Substituir ela porque é objeto, certo? É feminino e é singular. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, nesse caso, a gente tem que prestar atenção nas preposições, tá? Depois da preposição to, of, about, qual que é a preposição? Nós devemos usar o objective pronoun ou o oblíquo. Seja qual for a sua função sintática. vamos lá. Some of the students are doing the lesson of preposition the students than. Então, olha só. Lembre-se do que people e police são coletivos. Tá? Então, estão no plural. Tá certo? Então, se a gente for substituir, ou eu coloco o they e coloco o them. children, children também. Children é plural. O singular é child. Agora, tem palavras, por exemplo, ship, ovelha. Ovelha é ship. Ovelhas ship. Então, mesmo escrito. Peixe, fish. Peixes, fish. Mesmo escrito. Como é que eu vou saber se está no singular plural? Bom, aí você vai ter que ver o quê? Você vai ter que olhar o contexto e baseado nesse contexto, aí você coloca a resposta correta. Certo? Tem que ter muita atenção para esse tipo de coisa. Ah, é simples, pronomes pessoais, é simples. Sim, é simples. Muito simples. Mas se você não presta atenção, você escorrega na casca de banana e cai. Né? Tem que ter cuidado. adjetivo processivo. Bem antes, o substantivo dando ideia de posse, como eu falei, né? Sempre tem que ter o substantivo ao lado. This is my car. They have their house. Aí aqui tem um significado que a gente já tinha trabalhado, né? My, meu, minha, meus, minhas, your, teu, tua, teus, tuas. A gente também pode traduzir como seus ou sua, seu ou sua, porque na realidade é como se fosse terceira pessoa, A gente usa também em português isso. Vamos lá. His, dele ou deles, her, dela ou delas, it, dele ou delas, nesse caso, objetos e animais, né? Peno de natureza também. Our, nosso ou nossa, their, deles ou delas, né? Não colocou your aqui porque já está aqui, né? Tá ok? Seria vosso, vossa. Por que são chamados de adjetivos? Que da qualidade ao substantivo, não é isso? E vem sempre antes do substantivo. Então, nesse caso, o substantivo em inglês é nose, ok? So, my name is Jenny, my, meu nome é Jenny, tá? What's your name? Tá vendo? Your name, qual o teu nome, qual o seu nome? E assim sucessivamente. His name is David, Headhouse is in Rio, Oxford is a famous for it, University, e assim sucessivamente. Tá bom? É importante ressaltar aqui, que quando falamos, a gente tem que prestar atenção sempre no contexto. Olha só. His name is Pedro. Tá? Seu nome, his, é para masculino. Se fosse feminino, era her. Então, seu nome é Pedro, sua casa é grande. O nome dele é Pedro, sua casa é grande. Sua se refere a quem? A quem é dono. Tá? Sua, porque a casa é uma palavra feminina. Tá bom? Em inglês não tem esse problema. Em inglês, adjetivo, ele não tem gênero, nem tem número, ok? Então, ele pode estar no singular, no plural, ele pode estar masculino ou feminino. Não vai mudar nada. Tá? E não vou ter, pegar adjetivo, vou botar um S e vai virar plural. Não, ele vai ser escrito bem adjetivo. Por exemplo, o meu, o meus, é mais. Não muda. Tá certo? Pronome possessivo, são aqueles que não precisam de substantivo, eles substituem o substantivo. Eu já tinha falado pra vocês. Nós temos aqui, Tom e Sam, both their houses now. It is theirs. Tom e Sam compraram a casa deles. Agora, é deles? Ela é deles? Eles compraram a casa. Então, quem pertence a eles? pra casa? This car is ours. Quer dizer, este carro é nosso. Pertence a mim e a outra pessoa. Eu tenho aqui a questão da conjugação e a questão da tradução também, ao lado. Clicando aí direitinho. Primeira pessoa do singular. Mine, que é, como eu falei, meu, meus, minha, minha. Não tem diferença se é masculino ou feminino, se é singular ou se é plural. tá certo? Tá? Vamos lá. Só confirmando, ressaltando, que a gente já viu. Só que é uma coisa mais direta aqui. se você olhar com atenção, como eu já tinha falado antes, a maioria muda acrescentando o S. Do adjetivo possessivo para o pronom possessivo, acrescenta-se S. Mas tem exceções. My vira mine. His permanece igual. Which também permanece igual. O restante, a gente acrescenta S. tá? Tá aqui, You have your own idea and I have mine. Quer dizer, você tem suas próprias ideias, eu tenho as minhas, mas aqui eu não coloquei ideias. Lembra aquele caso da casa que eu expliquei? My car is black and yours, and mine is white. O mesmo contexto aqui. You have your own ideas and I have mine. Quer dizer, você tem as suas próprias ideias e eu tenho as minhas. Minhas o quê? Minhas ideias. Mas não precisou colocar ideias. Se eu tivesse que colocar ideias aqui, eu não colocaria um pronom possessivo. Eu tenho que colocar um adjetivo possessivo. Tá? Tem que ter cuidado com isso. Aqui também, You have own ideas and I have mine. My ideas. Tá certo? Só pra enfatizar. Pronome reflexivo possui a função de ênfase, reflexão e idiomática. Aí eu já falei pra você o que é pronome de reflexão, pronome enfático. Aí falta idiomático. É o seguinte, idiomático, você pega uma preposição que é by, pega o pronome reflexivo e coloca junto. Por exemplo, by myself. Aí ela não vai ser por eu mesmo, vai ser sozinho. Ela pede o sentido que era e ganha um sentido novo, que é a expressão idiomática. então by myself quer dizer sozinho, sozinha, 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 sozinhos, e assim vai. Então vamos lá. lembra como é reflexivo? A ação enfática enfatiza a pessoa. O pronome como reflexivo, ele reflete a ação, então o verbo, só vem depois do verbo. E a idiomática vem no final da frase, seguido de by. Então by e o pronome reflexivo. Então by myself, by yourself e tal. Ah, professor, posso colocar isso no início da frase? Pode, só que aí quando você coloca no início da frase, vai ter que ter uma vírgula seguindo, né? E aí vai ser by myself, coma, e aí fala a frase. Certo? É aquela regrazinha que também tem em português, né? Quando a palavra está no início da frase, tem uma vírgula, eu coloco ela no final da frase, ela pede a vírgula e fica o mesmo sentido. E vice-versa, mesma coisa. Aqui, ó. The girl herself cried a lot. Uma garota, por ela mesma, chorou muito. Então, por ela mesma, ninguém sabe qual foi o motivo. Ela, é muito emotiva, chorou, né? Cry a chorar. Cry também pode ser gritar, gritar de choro, de dor. Também. Então, to cutting himself yesterday. Olha só. A garota é o substantivo, né? É o sujeito. Herself. Ela por ela mesma. Todd cut himself. Aqui, cut é verbo. Ação. Então, aqui está refletindo a ação. Quem cortou? Todd. Quem se cortou? Ele. Então, ele cortou ele mesmo. Ele fez a ação e ele sofreu a ação da mesma forma. Tá certo? E quando a gente vai para o idiomático, é nesse caso aqui. They washed the car by themselves. Eles lavaram o carro by themselves. Sozinhos. Não precisou de ajuda. Eles sozinhos fizeram. Entendeu? By themselves. By é a preposição. e aí você acrescenta o adjetivo de acordo com o pronome pessoal da frase. Não é o contexto. Tem que ter atenção nisso aí para não errar. São eles. Myself, Yourself, Hisself, Herself, Itself. Presta atenção numa coisa. Todos eles têm self. Tá no singular. Se tá com F no final, tá no singular. Olha aqui. Yourself. Você mesmo. Agora, quando eu vou colocar no plural, eu vou tirar o F e vou usar a regra que tem na língua inglesa. Por exemplo, toda palavra terminada em F ou F é quando a gente vai colocá-la no plural, ela perde o F ou o F é e a gente coloca V, E, S. Por exemplo, Wolf, lobo. Wolves. Wife, esposa. Wives. Certo? Tem isso. Bora lá. Tá vendo? Ourselves. Yourselves. Tá vendo que tá diferente? Aqui foi V, é S. Aqui tava F. Eu tirei o F e botei V, é S. Vai ter no plural. Simples assim. Só questão de atenção. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Então, esses são os pronomes, certo? As funções. Énfase. Pronome reflexivo vem após o sujeito ou no final da oração. Eu já tinha falado antes. Aí, The Boy, He Himself, Like Samba. Tá vendo que o He Himself veio depois da pessoa. Está enfatizando a pessoa. O garoto, por ele mesmo, gosta de samba. Quer dizer, ninguém fez com que ele gostasse de samba. Ele gostou, ouviu a primeira vez, achou massa e está curtindo. The Boy, Like Samba, He Himself. Quer dizer, o garoto gosta de samba e o garoto gosta de sambar, de dançar, de fazer a dança e sentir o momento. E a reflexão. O pronome reflexivo vem após o verbo. Então, vai refletir a ação. Então, você vai refletir a ação. E a pessoa faz a ação e ela mesmo sofre. The girl saw herself in the mirror. A garota se viu em um espelho. Ela olhou para o espelho e ela se viu. Idiomático, o pronome reflexivo vem após a preposição by e significa sozinho. Foi aquilo que eu já tenho falado. By myself, by yourself, by himself, by herself, by itself, by our selves. E assim vai. Certo? The lady did the work by herself. A dama fez o trabalho sozinha. Ok? Aqui, ó. A lady, a dama, fez o trabalho by herself. Sozinha. simples assim. Rete e oblíquo, Saddam, Bush, are trading one and other. Nesse caso aqui, é o pronome, como é que eu posso dizer assim? Recíproco. A pessoa sente a coisa e a outra sente também ao mesmo tempo. Saddam, Bush, are trading one and other. Quer dizer, Saddam e Bush estão se ameaçando um ao outro. Um ameaça um e o outro ameaça de volta. Não é o mesmo momento, não é o mesmo tempo, tá? Eles fazem isso um ao outro, mas em tempos diferentes. Tá certo? Observação. there is, there is, there are, there to be, né? Que é o verbo existir. Então, o sentido de existir. to Paul and friend, there is nothing to do. Paul and friend, then. Então, to then, né? E achando a preposição, teve o to, eu coloco o then. Lembra que eu falei lá na frente? Depois de verbo, depois de preposição. adjetivo possessivo. I eat wearery clothes, né? Sua armamento. Aqui, Britain and their aliens. Quer dizer, você vê aqueles agressores, os americanos e os britânicos são, e eles são aliados. Ali, aliados. Não é aliens. Aliens é alienígena, mas aliens é aliados. tá? Diz o Barak. Isso são tirados de textos e reportagens, tá? Não foi nada que eu criei, não. Aí aqui, then selves, porque eu tô falando sobre os velhos, mulheres e homens velhos. Women and old men. Quer dizer, homens e mulheres idosas. nós ainda estamos dependendo 100% e nós tentamos usar nossos recursos. acessar. Ok? Então, vamos encerrar por aqui, por hoje. Quero, carecidamente, pedir a vocês, se caso tiver alguma dúvida, né? Tem um exercício no final do livro, depois, no finalzinho da unidade da lição 12, tem um exercíciozinho. Eu gostaria que vocês fizessem. Se caso tiver alguma dúvida, por favor, na próxima aula, quinta-feira agora, estamos aí, todo mundo junto, tá certo? Um grande abraço e até lá. Bye, bye.